Outra notícia dos últimos dias, a volta de Tiago Salvatico ao embrólio em torno da herança de Gugu. O chefe de cozinha que mora na Europa também foi aos tribunais querendo provar união estável com o apresentador. Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram nove anos ao meu lado. Na primeira instância, o pedido dele foi negado. Tiago recorreu. A justiça determinou que testemunhas e provas sejam apresentadas. Tiago enviou um vídeo ao Fantástico. Ele se dirige a Rosemirian para reafirmar que ele teve uma união estável com o Gugu. Eu sinceramente peço, tá? Eclarecidamente que tu repense. Para uns dez minutinhos aí e repense. Porque assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou 60 anos da vida dele. Aniversário, tá? O advogado de Rosemirian rebate. O senhor Tiago Salvatico não tinha uma relação com o senhor Augusto Liberato pública. Nem duradoura, nem continuada e nem com finalidade de constituição de família. Requisitos essenciais para se comprovar a união estável. Mas se for reconhecido, é Tiago quem ficaria com a metade dos bens de Gugu adquiridos nos anos em que estiveram juntos.